Aí chegamos aqui pessoal, fazer o nosso detectorismo né, praia grande São Paulo e olha a cara do goiano 6 horas da manhã, na orla na beira do mar, olha aí, parece que tá lá na Antártida né, vamos fazer um vídeo aqui Vamos ver o que a gente acha nessa areia aqui, nosso detector né, ano tem gente que pega a onda 6 horas da matina, cara caindo pra dentro do mar, inacreditável, rapaz, só vendo pra acreditar e eu vendo não acredito Vamos lá, vamos começar a nossa caçada aqui né pessoal, encontrar alguma coisa aí eu mostro pra vocês Aí já cavamos ali ó, tava bem raso mesmo né, na falta do instrumento melhor, peguei no hotel uma colher de pau Tá perfeito, olha o que nós achamos aí, isso aqui já é a segunda, vamos lá, se tiver outra marca eu moro Vou marcar mais um aqui ó, agora eu vou mostrar pra vocês tá, vamos lá, nossa ferramenta incrível aqui Vamos devagarzinho Opa, ó, ó, mais uma tampa né, isso aí pessoal, vamos continuar A gente continua aqui nossa caçada né Na Praia Grande aqui, Ubatuba, mas Aqui é a região de bares né, o pessoal faz o atendimento aí né, que bom né, da comidinha E acha muito lixo né, muita tampinha, muito lacre Tá, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui ó Olha lá, cara lá de manhã, correndo com a prancha e o sol nascendo atrás da serra ali ó Maravilhoso gente, na hora que o sol toca o mar, tá, e ele colore as ondas, é uma coisa maravilhosa, só Deus mesmo pra explicar Tá, vamos seguir aqui, vamos lá A gente até acha muita coisa, mas se tiver muito fundo, sinal de metal simples, metal comum, então a gente não cava né, tá bom? E sempre que a gente cava também a gente entope, a gente entope o buraco né, pra deixar seguro Até já Opa, pegou alguma coisa aqui ó Ao vivo Sinalzinho aí ó Tá bem em cima aqui ó Vou nem fechar o vídeo, vou mostrar direto pra vocês Vou curando aqui minha Minha ferramenta Aí, vamos pra nossa caçadinha agora, vamos ver o que a gente encontra É Vamos lá, segundo sinal não tá tão fundo Opa, achamos ó Haha, mentira Gente, olha isso Um real Ah moleque Uhul Paguei minha viagem Gente, uma moeda de um real Depois eu vou limpar, vou mostrar pra vocês Ok? Tá aí Tá, vamos que vamos Aí pessoal, deu um sinal médio aqui, vamos ver o que que é Vamos lá Ó, vou mostrar pra vocês ali, olha O pôr do sol Olha essa cena Maravilhosa, olha Olha aí Lindo, 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 lindo demais gente Oh meu Deus Ao senhor toda glória e toda honra O senhor é rei Vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê esse negócio? Vou procurar Procura Procura Ai Devagarzinho que a gente vai achar Ó Ó Por um bocado Tá dando sinal médio Vamos ver se já saiu As vezes já saiu, né Nada Vamos ver se já saiu, né Vamos ver aqui É pessoal Aqui ó Aqui ó Ó Aqui nós vamos ter que fazer um processo aqui de pegar Ah, já achei ali, ó Olha É isso aqui, ó Limpando, né, pessoal? Nem tudo é festa, né? Vamos, amor A natureza vai agradecendo Vamos fechar aqui o buraco Obrigado Tá chegando Olha que maravilha Não tem nenhum lugar melhor Olha ali a sombra vindo Olha, olha ele abrindo Olha a praia colorindo Glória a Deus Aí Meus amigos que pediram pra mim ver Eu só nasci aqui, ó Tô aqui, gente Olha aqui ele vindo, olha Olha ele vindo Olha a sombra Olha aqui Olha isso Meu Deus Gente Parece que até o mar mudou agora Olha, que alegria A natureza não ser A natureza não ser a mesma A criação de Deus É isso aí, gente Vamos seguindo aqui Nosso trabalho aqui Daqui a pouco Nós vamos recolher O pessoal tá ali animado Nas ondas ali, ó Mas agora Dá pra entender Por que que eles vêm cedo Tá? Tá lá Quando isso aqui acontece Gente É extraordinário A outra marca aqui Olha só como tá Maravilha O pessoal pegando uma água ali E aí vamos na marca Opa Já achei Ó Chapinha, né? Mais conhecida como tampinha Mas aqui teve um toque diferente Vou dar uma olhadinha Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Uma frutinha Vamos olhar aqui Se saiu tudo, né? Se tiver saído tudo Tem mais, galera Mais Vamos lá Outra Vamos lá 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 Olha que eu acabei de achar aqui Gente Tava no chão ali Mas é um Um aço Inox Olha aí Ó Se você quer entrar no pé Meu Deus do céu Já pensou? Na praia Bom, tem outra marca aqui, ó Vamos ver o que o que é Vamos ver o que o que é Vamos ver o que é Vamos ver o que que sai aqui nesse buraco Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado aí, né? Obrigado aí, né? Obrigado aí, né? Se eu encontrar qualquer coisa aqui mais especial Se tiver, né? Se tiver, né? Se tiver saiu, né? E a gente não viu, né? Aqui, né? Se tiver saiu, né? Se tiver saiu, né? É Saiu As vezes a pita porque esbarra na areia, assim, ó Mexe no cabo Tá? Mas não é uma chamada, não É Esse aqui escondeu mesmo, pessoal Olha aqui As vezes pode ser coisa boa, hein? Difícil do detectorismo, é isso A dúvida É A dúvida Opa Pra cá Olha lá, a bichinha aqui, ó Sabia que tinha saído Sabia Tá vendo? Obrigado Estamos aqui em Iubatuba Praia Grande Acho que é o lar dos surfistas, viu? Nunca vi tanta gente com prancha Pessoal do socorro tá ali Né? Com quadriciclo, muito legal Eu achei mais um alvo aqui, mas eu quero te mostrar como funciona a detecção Tá? Você vai passando e ele dá um bip, né? Mais grosso Isso Então eu sei que nessa região aqui tem um alvo Aí tem um botão aqui, ó Nesse meu aparelho Tá? É Que você aciona uma precisão E aqui desse lado aqui ele te dá quantas polegadas ele tá Tá? De distância Quanto maior o barulho Quer dizer que mais perto do seu item tá Quanto mais longe o barulho, mais fundo ele tá, né? Mais profundo Então olha só Tá indicando menos de duas polegadas Não sei se dá pra vocês verem Tá escuro, mas o som, ó Tá vendo? Saiu Ó Marcou o máximo Então quer dizer que tá bem perto do Da terra, né? Vou nem cortar o vídeo Tá? Pra vocês acompanharem a retirada desse alvo aí Vamos lá Marcamos, né? A menos de duas polegadas, né gente? Então em torno de oito centímetros, nove centímetros, dez centímetros Tá? Pode ter um erro Tá bom? De uns cinco centímetros aí Mas no mais Geralmente é isso aí, tá? O problema é quando é um lacre Que é muito pequeno, né? Na tampinha Até a moeda de um real Você acha rápido Tá bom? Vamos furar aqui, vamos ver A gente fura aí uns quinze centímetros Dez, quinze Pra gente conferir, né? Ó Também o diâmetro aqui do buraco Aqui, ó Uns quinze de raio Tá? Pra gente tentar encontrar Não encontrou? A gente passa o detector Pra ver se saiu Tá? Lá no buraco Aí Não está lá mais Saiu Tá por aqui, ó Ó Nessa região aqui, ó A terra que nós tiramos Então vamos colocar o detector aqui Vamos pegar e vamos passando lá, ó Já está na minha mão, ó Vamos ter que limpar um lugarzinho Tirando devagar Ó, achei, ó Olha aí Lácreas, tá vendo? Tá? Vamos passar de novo o detector Pra ver se não tem mais nada Acabou Ok? Isso aí, pessoal Deixo vocês aqui Que essa imagem maravilhosa Nossa achada hoje Foi uma moedinha de um real Dois ferros Que poderiam machucar alguém Isso aí já deixa Nossa caçada satisfatória, né? Nós viemos lá de Goiás Pra dar uma Uma mão pra natureza aqui Limpar um pouco essa praia aqui Tá? É Parece uma coisa insignificante, né? Em relação a um monte de gente Que vem aqui E não tem cuidado com isso aqui, né? Certo? Eu tenho o maior respeito Pelo mar e pelas pessoas Que vivem aqui, tá? Eles promovem isso aqui pra gente, ó Conforto Tá? Nessa hora já tem um som Ambiente maravilhoso ali, ó Pode vir aqui Praia Grande, Ubatuba Tá? 100% recomendo, viu? Beijo pra vocês Fui com Deus Um abraço Eu cheguei aqui Eu vou acordar o povo Lembrei da Tia Stephanie agora Acorda, meu povo Acorda, meu povo Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu povo Olha aqui nós estamos Olha só o pessoal Tudo aqui Oi, Gabriel Bom dia E aí pessoal Esse aqui é o resultado Do nosso detectorismo Aqui na praia de Ubatuba Tá? Já fizemos aí uma Uma melhoria, né? Tá? Retirando isso aqui Da natureza Tá? Então tem aí Alguns lacres aí Que a gente tirou Dá pra fazer até Uma pulseirinha, né? Tá bom? E olha o tanto aí Isso aqui foi em uma hora Tá, gente? Depois eu quero voltar lá Fazer mais um pouco E o grande achado nosso Foi a moeda de Um real Certo? Nossa moeda Que braba Braba, bichona De um real Tá bom? 2005 Não É 2020 Tá? Não dá pra ver, né? É 2020 Tá certo? Tá aí E Esse ferro aqui, ó Ferro pesado Poderia, né? Entrar no pé de uma criança Um idoso No pé de um jovem, né? É um adulto E esse outro ferro aqui também, né? Comum em barracas Tendas, né? Guarda-sol Tá? Também pode Né? Isso aí, pessoal A gente ajudando Colaborando Lembrando que aqui Iubatuba Tá? Tem aqui o projeto Tamar Maravilhoso Tá? Recomendo demais vocês Tá bom? Um abraço Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus